Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu venho dar o meu depoimento sobre o Play Up. Eu venho dizer aqui pra vocês, pessoal, se o Play Up realmente vale a pena, se realmente é bom, se consegue ver todas as séries, filmes, vou contar aqui pra vocês toda a verdade, dando o meu depoimento sincero com o Play Up. Então é muito importante que você veja esse vídeo até o final, porque eu tenho um mega alerta pra passar pra vocês em relação ao Play Up que ninguém está falando. Bom, pessoal, eu conheci o Play Up, pois eu estava buscando uma forma aí de economizar e conseguir ver séries, filmes na minha TV. Eu tenho uma TV lá na sala, né, no qual, no controle eu consigo acessar Netflix, consigo acessar Disney Plus e só que eu não tenho os canais fechados nem nada. Então, pessoal, eu estava buscando esses planos com operadoras e tal e achei, assim, muito caro, muito absurdo, né? Estava pagando Netflix, Disney Plus todo mês e estava saindo muito caro. Se eu assinasse pra ter canais, ia sair mais caro ainda, tá? Fora a burocracia que é, né, pessoal? Então, eu comentei com o meu namorado, que eu moro junto com ele e comentei com ele que era melhor a gente buscar outra opção, né, pra poder economizar, buscar algum TB Box, alguma forma de ter acesso a tudo isso sem precisar pagar tanto. E aí eu comecei a pesquisar, fazer uma pesquisa na internet, né, sobre TB Box, sobre como ter acesso a tudo, né, pagando menos. E aí, pessoal, eu acabei conhecendo o Play Up através de um anúncio, tá? Que eu vi que se tratava ali de um IPTV turbinado, né? Eu ia conseguir assistir de qualquer lugar com o conteúdo bem atualizado, né? Assistir séries, assistir filmes ali, tudo em 4K, em alta qualidade, né? Então, sem perca de sinal, essas coisas. Então, era algo que ia facilitar muito, né, pra mim. E, pessoal, eu vi que tinha uns planos ali, né? Tinha um plano de 60 dias, também tinha um plano de 90 dias que eu poderia estar acessando. E aí, diz que incluía mais de 100 mil conteúdos, atualizações diárias e tal. E eu achei mais viável, pessoal, acessar e assinar o plano de 90 dias, né? Eu resolvi acessar pra poder testar, ver se realmente era bom, se pegava mesmo. O legal é que eu ia conseguir conectar na TV, né? E não só na TV da sala, né? Também tem uma TV no quarto, então eu ia conectar nas duas. Também, se quisesse conectar no celular, disse que podia também. E, pessoal, resolvi comprar o acesso do PlayUp pra testar. Eu venho dizer aqui pra vocês, pessoal, que pra mim valeu super a pena, tá? Eu gostei muito. Pega tudo mesmo, pessoal. Todas séries, filmes, canais fechados aí. Tudo atualizado, tá? De séries que acabam de sair na Netflix. Você consegue ver tudo. Tudo em alta qualidade. Os filmes, os canais, pega canal de esporte. Pega canais adultos. Pega de tudo que você imaginar, tá? É muito completo pra você que tem filho, criança. Pega também canais infantis, desses fechados. Então, por um valor, assim, que eu achei que vale muito a pena. Sai muito mais barato do que se você for assinar todas essas plataformas aí por fora e for assinar ainda pra ter canal fechado com as operadoras. Então, achei, assim, um custo-benefício muito bom e gostei muito, tá? Como eu recebo bastante visita, família aqui em casa. Então, a gente tá aproveitando, tá? Tô indicando pra todo mundo porque vale a pena mesmo. E não tem travamento. É muito fácil acessar tudo, tá? É bem tranquilo. É, você recebe o acesso ali de tudo e você conecta na sua TV e já começa a utilizar. Tudo separado por categoria. Muito fácil. Muito intuitivo. Eu gostei muito, pessoal. Vale a pena o investimento. E eu só quero falar aqui pra vocês, pessoal, em relação ao Play Up, o alerta que eu falei lá no início do vídeo. Como tá sendo um sucesso, né? Todo mundo quer ter acesso, todo mundo quer adquirir. Aí o acesso pra colocar na TV, ter acesso a tudo, série, filme, canais. Então, pessoal, tem gente se aproveitando disso pra criar site falso pra tentar vender o acesso do Play Up. Então, tome cuidado porque é vendido somente no site oficial, pessoal. Eu vou deixar, então, o site oficial que eu comprei que é de confiança aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, tá? Pra facilitar pra vocês, pessoal. Porque eu morro de receio de comprar coisa na internet. Então, prestei bastante atenção pra comprar no site certinho. Esse site não tem erro. Onde eu comprei? Comprei o acesso ali pelo cartão em coisa de cinco anos. Já consegui receber tudo ali. O acesso já conectei na TV. Muito fácil, muito intuitivo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender que vocês vão gostar muito. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero que o meu depoimento tenha ajudado, tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, manda nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.